Olá, eu sou a Carol da Olira e hoje eu estou aqui para falar sobre a máquina Premium. Ela tem um alcance de até 150 m² em área única. Ela possui esse painel totalmente automatizado, onde você irá decidir o horário de início e de término de funcionamento. Ela abre aqui pela lateral e aqui nós podemos observar o reservatório dela, de 200 ml, e a recarga dela, que é o concentrado, também de 200 ml. Ela vem com esse cabo, que vai direto na tomada, sendo a fonte bivolt. E ao colocar, nós percebemos que ela já entra em funcionamento. Aqui ocorre o processo de nebulização, que nada mais é do que a essência saindo por este canal. E ela funciona por atomização, que também nada mais é do que a quebra dos átomos para a dissipação do seu concentrado. Ela é uma máquina totalmente programável, podendo ter um funcionamento de 300 segundos, com uma pausa única de 5 segundos. Temos como exemplo de horário de funcionamento o horário comercial, das 8 às 18 horas, de segunda a sábado, funcionando por 30 segundos e com um intervalo de 90 segundos. Nesse exemplo de funcionamento, sua recarga durará cerca de um mês. Porém, esse tempo é variável, uma vez que você pode usar a máquina por mais ou menos carga horária. Sua fixação na parede deve ser feita através dos pregos. Porém, caso você queira não realizar a perfuração na sua parede, não tem problema. É possível optar também pela fita 3M ou simplesmente colocá-la no suporte. A altura mínima indicada é de 1,50 m e no máximo 1,80 m de altura. A altura mínima indicada é de 1,50 m de altura.